Ele fez do saxofone seu instrumento e marcou a história da música do Pará. E o circuito te convida a embarcar em uma verdadeira homenagem ao mestre Cupijó. Começou com um documentário e aí quando a gente foi engatando a pesquisa, a gente viu que precisava que a gente tivesse material vivo, dinâmico, contemporâneo, também sobre o mestre, porque as imagens que a gente tem são poucas. Então a gente precisava de mais imagens. E a gente achou que indo para Cametá, levando dois músicos, que são o Daniel Serrão e o JP Cavalcante, a gente conseguiu fazer uma pesquisa sobre como eles tocavam. Começou há muito tempo atrás o amor que eu tive pelo Cupijó. E eu comecei a fazer essas pesquisas muito antes. E através desse trabalho ter começado antes, pessoas próximas de mim ficaram sabendo que eu estava fazendo isso, o JP, por exemplo. E as pessoas que trabalharam na banda da Dona Neres também. E foi o que mais me chamou a atenção na época, porque ele era saxofonista. E depois de começar a pesquisar um pouco mais dele, eu fui ver que ele não é só o saxofonista. Ele é um dos poucos mestres que nós temos, que é muito instrumentista. Assim como ele era um ótimo saxofonista, ele era trompetista, trombonista, tubista, tocava guitarra, bateria baixa, percussão, era arranjador. Hoje o Siriá é reconhecido porque o mestre Cupijó trouxe para a gente. A gente vê, às vezes, misturar o Siriá com o Carimbó e não saber exatamente o que é isso. Eu acho que o meu papel e o papel do Serrão também é poder explicar melhor isso. Olha, o papai tocava o Siriá, que é a música de Cametá. É um ritmo diferente do Carimbó, por causa da cadência. E do tambor também, que é batido com a mão, com o calcanhar, mas também tem o cacete. É por isso que o Siriá vem originário do samba de cacete. O papai tocava o Siriá, que foi a música que colocou ele em evidência. Mas como ele tinha muita influência caribenha, ele também tocava o mambo. O mambo, que é uma música latina. E tocava também o bongué, que é de cametá também, que é um ritmo mais acelerado. Aliás, o pessoal está tocando aí, que é o bongué. E o carimbó também ele tocava. O papai também tocava carimbó, é claro. Para entender a musicalidade do mestre, a equipe foi ao encontro de músicos que acompanharam Cupijó por mais de 40 anos. O primeiro que a gente conseguiu conversar foi o mestre Gabriel e o mestre Eulanto, que participaram do DVD, com participação. Quando a gente chegou lá, eles começaram a tocar, se juntaram com o Serrão, lá, e começaram a tocar as músicas, lembrando. Cupijó era um senhor, um súplice senhor. Nem só no tamanho, como na bondade. É, muito bom. Nunca teimou comigo. Ele me obedecia quando eu chamava a atenção dele. Olha, ele era uma pessoa, amigo, né? Amigo, falava pouco, mas era precioso. Era ele que comandava, comandava. Música que ele ia tocar e perguntava, vou tocar sua música. Tirava a música e a gente acompanhava ele. E uma banda foi criada especialmente para homenagear mestre Cupijó. Formar uma banda não é fácil. E cada um, nós somos 11. 11 músicos. Nossa. É muito difícil organizar e direcionar cada um, porque cada um tem seu pensamento. E foi uma das coisas que eu pensei, assim, de vamos deixar eles livres. Porque lá em Cametá teve esse pensamento e esse direcionamento dos outros músicos que tocavam com o Mestre Cupijó. Eles falavam que o Mestre Cupijó deixava eles bem à vontade. Mestre Cupijó é irmão do meu pai, então eu sempre escutei muito ele tocar. Quando eu era criança, o papai me levava nas festas. E é uma música que eu ficava naquela lembrança, dizendo assim, poxa, é tão bom. As pessoas têm que conhecer e nem todo mundo conhece, infelizmente. Nesse projeto, a gente vai lançar um DVD, um CD e um documentário. Todos eles patrocinados pela Petrobras. Então é pensar também em audiovisual como uma forma de reviver certas coisas que a gente não tem a possibilidade de encontrar no documento vivo, porque o Mestre Cupijó está mais entre nós, mas a música dele é viva. É, a música tem que estar viva, entendeu? A música, se ela continuar viva, ele está vivo também. Porque é uma coisa mais importante, assim, a obra dele. Então eu acho que a gente fez esse movimento de criar um show, criar uma oportunidade para a gente fazer, para quem gosta da música do Mestre Cupijó, para ir revisitar ou escutar uma nova versão. E para quem não conhece, descobrir, que é uma música muito alegre, muito contagiante. É uma coisa boa para não deixar aquele esquecido, né? Se não, vai e vai e depois fica esquecido a música, né? Uma música que foi, uma música que fizeram muito sucesso no Pará, no Brasil, acho que dentro do mundo. Trazer essa memória musical do povo paraense é importante, né? Porque é a história da música paraense, é a história que a gente está contando aqui, de como se formaram esses ritmos que são importantes e ricos, né? Como o carimbom, o ciriá, que são coisas importantes para a nossa cultura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho